Olá, meus amiguinhos! Tudo bom com vocês, tropa? Hoje eu resolvi trazer um quadro que eu fazia aqui no canal e há muito tempo eu não faço. E eu senti no meu nobre coraçãozinho de trazer esse quadro aqui de volta pro canal. Até porque quando eu fazia ele não tinha tanta gente assim por aqui, né? Eu acho que não tinha nem mil inscritos quando eu fazia esse quadro aqui, que é as pérolas do Facebook. Falei, ah, vou fazer, cara. Faz tempo que eu não faço, agora tem uma galera nova aí no canal. Vou fazer, vou colocar e quem sabe vocês não gostam desse quadro e aí ele vira um quadro fixo de terça-feira. Pérolas do Facebook. Então é isso que a gente vai fazer hoje, certo? Desculpe minha cara de cansaço, é que hoje eu precisei ficar até mais tarde na oficina. Mas se Deus quiser eu ainda vou assinar minha carta de alforria e vou conseguir me dedicar mais aqui ao YouTube. Já começamos bem aqui, já começamos ótimo aqui, ó. Exclusivo a ressonância da Thaís Carla. Mano, o que mais me impressiona nessa imagem, o que mais me deixa estarrecido aqui, não é essa ressonância da Thaís Carla. Como é que colocaram ela dentro de uma máquina de ressonância? Que tamanho é essa máquina de ressonância? Eu precisava ver isso. Eu, de fato, depois de terminar esse vídeo eu vou pesquisar para poder ver o tamanho. Porque para caber a Thaís Carla, essa máquina de ressonância tem que, no mínimo, no mínimo, ser do tamanho de uma S10 das Nova. No mínimo. Jojo Toddynho surge loira com olhos azuis e fica idente a Ana Hickman. Essa é a Jojo Toddynho? Nossa, cara, oi? Eu não estou acreditando. Eu jurava que, realmente, ficou a cara da Ana Hickman, cara. Eu jurava que era ela. Eu até confundi na hora que eu desci a foto aqui. Colocar uma do lado da outra não dá nem para saber. Quer dizer, a gente vai acabar percebendo porque a Jojo Toddynho, né, parece que ela comeu a Ana Hickman. Nossa, mano. Isso é o que eu estou pensando que é? Ui, eu vou arrepiar, velho. Nossa Senhora. Mano, como é que um sapo? Isso aqui foi na maldade, irmão. Isso aqui foi na maldade, mano. Como é que o cara não ia ver a porra de um sapo entrando no sorvete e fechar o pote, velho? Isso aqui foi para fuder mesmo. O cara da sorveteria estava com raiva do maluco, mano. Que merda, cara. Tem um sapo no sorvete, velho. Oh, desgraçado. Eu sei dessa foto aqui, credo. Os caras comendo aqui, ó. Saporoso. E, ó, eu estou falando, bagulho. Olha aqui, mano. O cara comentou até aqui embaixo. Levando em consideração que seja real, como isso seria possível? Como, mano, isso seria possível? Como é que o cara fecha a porra de um sapo dentro de um pote de sorvete sem ver? Não tem como, mano. Isso aqui é só na maldade. Não tem outra explicação. O que é isso aqui, velho? Shrek, stop. O que você está fazendo, Shrek? Shrek. Oh, Shrek. 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 Caralho, velho. Isso aqui vai derrubar. O YouTube. O YouTube, calma. Isso aqui é uma zoeira. É uma zoeira. Pelo amor de Deus. Não dá strike. Não derruba o meu canal, não, YouTube. Não corta a minha monetização. O Shrek não está transando com o cara de verdade. É uma zoeira. Pelo amor de Deus, YouTube. É só uma apaiassada isso aqui. Ficou muito bem feito, hein, velho? Tem mais um vídeo aqui. Vamos dar uma olhada. Que isso, mano? Que isso, mano? Os caras lutando MMA sem braço? Como é que pode isso aqui, velho? Só vale a joelhada, canelada e chute. Aqui no... Caralho, aqui no caso podia liberar a cabeçada, a mordida. Mano, não sei o que, poeza, velho. Ui, giratória, malandro. O cara meteu uma giratória. Ui. Opa, sentiu, hein? Sentiu a joiada ali, ó. Ó, sentiu a joiada, hein? Ah, canela com canela, mano. Dá pra narrar isso aqui, ó. Chamou o Galvão Bueno pra narrar essa porra aqui. Opa, encoxada também tá valendo, hein? Venceu, venceu. Venceu. Tem o cara tentando levantar o braço. Ai, meu Deus do céu. Por pouco eu não escapo essa noite de ir pro inferno, cara. Achei que essa noite aqui eu ia passar ileso, mas não consegui. Como é que os caras põem isso aqui? Dizem que no mínimo é algum evento na Rússia. No mínimo. No mínimo é na Rússia isso aqui. Os caras tretando sem braço, velho. O cara ainda tentando dar clinch aí. Ainda sem braço. Tá tentando clinchar. Meteu o joelho. Oh, meu Deus do céu. O dia que você souber o que é passar na prova da OAB, você vai entender por que queremos ser chamados de doutores. Doutor é quem faz doutorado. Passar na OAB é sua obrigação. Ku Klux Klan. Você escolheu direito porque quis. Estava procurando um fone de ouvido na Amazon e quando fui olhar as avaliações de um dos produtos, me deparo com esse comentário. O melhor para senhoras de idade. E tem uma foto de uma senhorinha com o fone no ouvido, né? Dei de presente para minha avó que tem problemas auditivos em assistir televisão. O fone se conectou perfeitamente na TV. Ela adorou a praticidade e conforto. O fio é comprido, o que permite que ela deite na cama. O único problema é o microfone que ela acha que transmite o som para a TV. Então, aos domingos, ela conversa com o Silvio Santos durante o sorteio da Telecena, pedindo que ele sorteie os seus números da sorte. Recomendo a compra. Mano, o pior é que isso aqui é possível que seja real. Porque, mano, vocês estão ligados que véi tecnologia... Inclusive eu tenho um vídeo sobre idoso e tecnologia que eu vou deixar até fixado aqui nos comentários. É possível, é possível que realmente isso possa ter acontecido, mano. Mas isso aqui é sensacional. O menino tem 18 anos e assiste Bob Esponja. Por favor, cresce. Você tem 12 e está grávida. Abre a mente e fecha as pernas. É isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Pérolas do Facebook. Não sei, se vocês gostaram aí, eu mantenho isso aqui como um quadro fixo. Toda terça-feira eu venho aqui e a gente rage ao Face. Que que é legal pra cacete, mano. Facebook, cara... Tem gente que prefere o Insta, cara. Mas o Facebook, olha só as coisas que você encontra. Isso aqui você não encontra no Instagram, véi. Por isso que eu prefiro o Facebook. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixa seu like se gostou desse vídeo. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Desculpa minha cara de cansado aí mais uma vez, certo? Mas é nóis. Falou! O... 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 O...